Vamos continuar a reagir a saga dos palhaços da Dark Web Hoje o Xinglau postou o que revelou a identidade do palhaço Dondon, o Dorminhoco O palhaço assustador da Dark Web Vamos ver quem será que pode ser, mano? Será que é algum conhecido? Quem será essa pessoa que foi vítima do Zoso, mano? É isso, sem mais enrolação Vamos descobrir logo que eu tô muito ansioso Nós compramos um palhaço na Dark Web Esse foi o erro Foi o erro Xinglau não aprende nunca, mano Ele não aprende, mano Era só fugir Mano, se você não lembra e não viu a continuação O Xinglau e a Barbie Gang Eles cansaram muito o palhaço Dorminhoco Não deixaram ele dormir por nada E aí na hora que ele chegou na exaustão máxima Ele simplesmente desmaiou no meio do chão E agora eles vão amarrar ele E tentar lavar o rosto dele pra trazer ele de volta Será que vai dar certo isso? Esse aqui que tá dormindo É nada mais, nada menos do que um palhaço da Dark Web Dom Dom, o Dorminhoco A gente estudou Que ele não pode acordar Quando ele tá dormindo Ele é de um jeito Mas quando ele acorda Ele é de outro Cansamos muito ele no vídeo passado Eu acho que ele não vai acordar por nada Não só isso A gente ficou mais o que? Umas duas horinhas aí Cansando ele Eu vou testar Eu vou testar Ele tá muito desmaiado Eu vou aproveitar que ele tá dormindo Pra tirar essa maquiagem dele Se ele acordar com o Simpla Spalma Ele vai acordar com água Tá de boa Deu certo, mano Ele não tá acordando Não tá dando nem sinal de vida Tá Eu vou Vem pra cá Gente Qual que é o plano? Eu não sei se é uma boa ideia Eu já começo a tacar coisa Tem muita água fria E tirar a maquiagem Ele pode acordar A gente separou aqui Uma cama improvisada Pra ele sair dali Que tá cheio de inseto E vamos botar ele aqui em cima Com cobertor Calma aí Você quer mover ele dali Mano, ele vai acordar nesse caminho? Não, eu acho que não Ele tá muito desmaiado A gente tem que deixar ele O mais confortável possível Pra ele dormir por muito tempo Você tá botando muita fé Nesse sono dele É a única coisa que a gente tem É a única segurança que a gente tem Que ele não vai matar todo mundo Ele tem que dormir Ele tem que dormir A gente também pegou uma corda, né? A gente amarra ele agora Ou tenta botar ele primeiro ali? Não, não Não vamos conseguir amarrar deitado Isso aí Vamos só tentar colocar ele aqui E deixar ele dormir legal Seguinte É a cabeça dele Toma cuidado Toma cuidado Meu Deus, mano Meu Deus, meu Deus Ai, vai acordar, vai acordar Tá Esse aqui é o fã Nossa, mano O travesseiro favorito dele Tá É a primeira coisa que a gente faz É colocar aqui Vamos deixar aqui bem confortável Legal Travesseiro Não sei se isso aqui tá muito confortável Tem mais um Tem mais um aqui Ah, tem mais um Vai logo, galera Ele tá no chão E eu que queria dormir nisso aí Parece que ele tá mó confortável Eu preciso da sua ajuda, Jumbra Eu vou pegar as pernas dele Você é mais forte Você pega a cabeça Cuidado Vira ele pra cá Vira ele pra cá Toma cuidado Toma cuidado Sandega Fica de olho no olho dele Ele não pode acordar Deu bom, deu bom Boa, boa, boa Levanta ele mais Levanta ele mais Sobe, sobe Sobe, sobe, Jumbra A minha encosta Ele aqui Encosta ele aqui Ai, ele vai acordar Ele vai acordar, mano Ele vai acabar acordando, mano Olha, olha, olha Meu Deus Que agonia, mano Ele tá até roncando, mano Ele tá muito cansado Ele não vai acordar por nada Vamos botar ele ali em cima Levanta Tá lá Boa, boa, boa Travesseiro Puxa ele pra cima Puxa ele pra cima Vou merguer a cabeça dele aqui Tá A toca dele Vamos fazer a operação aqui, tá? Eita Ele tá se mexendo Meu Deus Ele vai acordar, mano Vem com a câmera pra cá Vamos fazer o seguinte Ele vem em cima da coberta Quero deixar ele o mais quente que der Pera, toma cuidado Hoje ele tá meio caloso Vai começar agora Galera Caso cirúrgico, tá? Pela primeira vez Vamos ver a identidade secreta do Dom Dom Quem será que é essa pessoa, mano? Do pijama já saiu Que material bizarro Tá meio duro Cuidado O olho tá mexendo Vou tirar o nariz Boa Boa, boa, boa Olha o rosto dele Já dá pra ver algo Por que eles não amarram ele, mano? Seria muito mais seguro Se enrolasse ele nessa mesa Com uma corda E mostrar ele Na frente de um espelho Ele vai ver como ele é humano E sua personalidade vai voltar Ele tá hipnotizado O que ele fez com a gente Não é culpa dele Então não fiquem com raiva Da pessoa que tá por trás dessa máscara Meu Deus do céu Que bizarro Olha isso Olha isso Olha, filma aqui, Sandega Tô acolhado Pode acolhar Olha que estranho Tá saindo como se fosse A pele dele O que fazem aqui? Ele acordou, mano Ele acordou Papai pegar Papai foi pra roça E mamãe foi trabalhar Ai, dormiu, 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 mano Funcionou Eu vou ser rápido Aqui Aqui tá o tábua Ele pode estar com o sono leve agora Não tem jeito, gente Vai molhar tudo Vai molhar tudo Ele vai acordar Ele vai acabar acordando Vamos lá, vamos lá Não vai ter jeito Não vai ter jeito É isso ou nada Ai, meu Deus do céu Ele dormiu profundo Eu não sei Eu não sei Você não conhece, velho Parece ser uma pessoa nova Mano, deve ter uns 20 anos Que bizarro Que tipo de maquiagem é essa? Parece uma borracha A maquiagem que o Zozo faz É muito bizarra Como será que ele hipnotiza as pessoas? Eu quero muito perguntar Tomara que ele lembre Tem alguns palhaços Que tem algumas memórias Um pouco melhor Outros já não lembram de nada Eu espero que isso aqui saiba de coisas Já aconteceu com uma multa Ele não lembra de nada, mano Deixa o like Se inscreve no canal Pra espalhar esse vídeo Pra todo mundo saber O perigo da Dark Web Ô Singlau Eu acabei de pensar Num problema aqui, mano Todo mundo sabe Que tem que tirar A maquiagem dele, certo? Só que tem mais uma coisa Pra fazer além disso Mostrar pro espelho E como a gente vai fazer Isso com ele dormindo? Vamos ter que acordar ele De última hora, galera Olha, a maquiagem Tá com uma certa dificuldade De sair Eu vou ter que passar mais água Ele pode acordar agora Sandega Tá com o taco de beisebol aí, cara? Cara, eu não sei Tá ali, ó Eu vou ter que jogar mais água nele Tá, daqui Ele pode acordar Eu vou ter que jogar Tá difícil de tirar Você vai jogar água na cara dele? Ele vai acordar, mano Não, não, calma aí Calma aí, calma aí Cara Não, jogar água Ele vai acordar Vai dar certo Não, não tá de boa Ele deve estar tendo um sorriso Um sorriso Ele tá sorrindo sim, mano Gente, eu vou tirar rapidamente A maquiagem E a gente mostra ele pro espelho Certo? Eu vou chegar Assim que jogar água na cara dele Ele vai despertar na hora Galera, eu vou jogar na cara dele A água vai fazer a maquiagem sair Ele vai acordar Ele com certeza vai acordar Calma Calma, calma, calma Calma, calma Ah, despertador O despertador, ele tá acordando É, ele é o despertador Meu Deus, ó Quebra esse despertador? Não, 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 não Ele não faz sentido Ele tá correndo, vai Não, vai Quebra aí, vai Quebra aí, vai Quebra aí Que a cuca vai pegar Que a cuca vai pegar Meu Deus do céu Mano Eu não vou poder acordar Ele tá voltando Ele tá voltando, ele tá voltando Ele tá voltando Tira a maquiagem logo Eu tenho que tirar Quantos carneirinhos? Um carneirinho Dois carneirinhos Tá, tá, tá Eu vou terminar de limpar Eu vou terminar Bem rápido agora, tá? Vai, 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 vai Ele tá com sono muito leve agora, mano Ele voltou a dormir Não, ele acordou Calma, calma, calma Ele tá acordando Você afasta, você afasta Pega o taco Não, ele tá sonâmbulo Ele não falou nada Será que é porque Quebraram o O despertador? Ele tem que ir embora Que o chefe vai pegar ele Ele tá sonâmbulo O olho dele tá fechado, galera Ele não tá acordado Ele tá meio acordado Meio dormindo Ele vai acordar a qualquer momento Ele pode bater em uma árvore Vai, vai, vai Eu vou pegar Eu vou pegar os negócios Pra tirar a maquiagem dele logo Calma Segura ele, eu acho Eu preciso ir embora Não Pera aí Deixa ele acordar, mano Deixa ele parar Ele tá meio Tem que ser de uma vez Tem que ser de uma vez Pera, pera Calma, calma Calma que ele pode estar acordando Tem que ser de uma vez Ai, meu Deus do céu O olho dele é muito bizarro Eu não quero que ele acorde E essa maquiagem Tá difícil de tirar, galera Não sei o que fazer Meu Deus, ele não vai conseguir, mano Ele vai acabar acordando Meu Deus Vocês De novo Pera aí Ele abriu o olho Ele tá acordado ou tá sonâmbulo? Não, não, não Sonâmbulo Porque ele não tá do mal Na, na, neném Que a cuga vai pegar Mamãe foi na roça Foi, foi trabalhar Na, na, neném Eu quero testar Fazer algumas perguntas por agora Provavelmente quando eu tirar a maquiagem Ele vai, não vai lembrar nada, né? Cara, isso é uma boa ideia Vamos aproveitar que ele tá meio dormindo O que que a gente quer saber da Dark Web? Pergunta tudo Tudo sobre o Zozo Tá Então ele não fala, mano Ele não fala sobre o chefe É, eu sou o seu chefe O Zozo Não, você não é o meu chefe Faz mais volta do Zozo aí Eu sou o seu chefe Eu sou o Zozo Não sei, vai que funciona Oi, eu sou o Zozo Sei lá Chefinho? Eu sou o seu chefe Eu sou o Zozo Chefinho, você vai matar Eu juro que eu tentei fazer tudo, chefinho Ele não vai Ele sabe que falhou, mano Você é um palhaço muito bom Eu só quero que você me responda algumas perguntas Só eu sou o chefe O Zozo Mas você já sabe de tudo O que você quer saber? Eu quero que você me lembre Onde exatamente eu estou na casa do Xinglau Onde eu estou exatamente Eu esqueci É uma brincadeira É uma brincadeira É uma brincadeira pra te testar como palhaço Chefe, como assim? Você tá no soto Todo mundo sabe que você tá no terceiro andar Meu Deus do céu Eu não acredito que isso tá funcionando É isso mesmo Então ele confirmou, mano Tá funcionando, galera Lá é o terceiro andar Ele tá dizendo que o Zozo se esconde O Zozo provavelmente então tá observando tudo lá de cima O que tem lá? O que tem lá? O que eu Zozo faço lá? Como assim? Você hipnotiza os palhaços lá Desde sempre Desde o começo de tudo Você sempre esteve lá Galera, pra quem não sabe Eu comprei essa casa na Dark Web Então essa casa sempre foi dele Essa casa é muito antiga É o Xinglau e a Liga Mistério Que tá aí de intruso, mano Isso tá comprovando que antes de ser minha Era do próprio Zozo Ali Ainda é do Zozo Cara, sempre foi uma armadilha de vir pra cá Essa casa sempre foi da Dark Web, mano Muitos dos palhaços quando eu compro Estão vindo rápido Eles já estão vindo daqui? É isso? Galera, tá dando certo Eu não acredito Tá dando certo Esse estado dele de sonambulismo Tá entregando tudo Ele abriu o olho e acabou Ele tava mentindo Ele tava mentindo Ah, mano, é mentira Cadê o Sandega? Cadê o Sandega? Estão aqui? Vem cá Vem cá Ele tá atrás do Jumbra, Sandega Cadê o Sandega? O espelho, olha aqui Cadê o Sandega? Cadê o Sandega? Cadê o Sandega? Não sei, mano Ele tá com muita maquina Ele foi um foco aqui Olha o espelho Olha você Vem ver quem você é de verdade Você não é esse palhaço Lembra Quem é a pessoa que tá aí atrás O Zozo Mexeu com a sua cabeça Ele fez você virar um palhaço da Deep Web Ele entrou em estado de trânsito O que que tá acontecendo? Eu não sei se ele tá brincando Eu acho que ele tá enganando a gente de novo Será que a gente amarra ele? Cadê a corda? Cadê a corda? Peraí, peraí Tem um jeito de saber Eu não sei se a hipnose foi quebrada Ele voltou a ser uma pessoa normal Olha A única maneira de saber É perguntar o nome dele Se ele responder Que ele é o Dondon A hipnose ainda tá feita Se ele falar o seu nome real Ele tá aqui Dondon Será que vão conseguir, mano? Como é seu nome? Meu nome é Douglas Douglas? É por isso que é Dondon, mano Ele deu uma risada meio suspeita É, cara Por que você riu agora, mano? Ele tá perdido Eu acho que ele tá rindo Como é seu nome? Eu acho que ele tá nervoso Meu nome é Douglas Os palhaços não conseguem mentir isso A única coisa que eles não conseguem mentir é o seu nome Por que ele foi de então? Que suspeito Por que se ele for de especial, mano? Já aconteceu de alguns palhaços conseguirem burlar a hipnose E não dá pra quebrar Mas ainda assim Eles não conseguiam falar o nome real Como é seu nome, mano? Como é seu nome? Meu nome é Billy Quer dizer Você não lembra o seu nome? Não lembro o meu nome Você tá bem, velho? Eu quero saber por que tem tanta luz ainda na minha cara Tá, tá Eu vou desligar aqui Tá, tá Ô, galera Eu tô achando que não é um palhaço da Dark Web mais Gente, o que aconteceu? Como que eu vim parar aqui? Minha cabeça tá doendo bastante Deixa eu ajudar Levanta ele Tá, tá Ele voltou Tem um copo d'água aí? Olha Só tem refri, mano Como é seu nome? Douglas, né? Douglas Douglas Ainda ele tá com a lente dos palhaços Mas acho que tá de boa Que macabra Que susto Eu vou te explicar brevemente o que aconteceu Eu não sei se você tá me enganando Basicamente Tem um cara Um palhaço do mal Chamado Zoso Ele pega pessoas inocentes Mexe com a cabeça delas E faz elas pegarem outras pessoas inocentes Pra virarem palhaços E o ciclo continua Mas calma aí É bom Deixa claro Ele só faz isso com quem entra na Dark Web Você entrou na Dark Web alguma vez? Eu entrei Meu Deus do céu Porque não pode entrar na Dark Web Não pode entrar na Dark Web Quem que entra? Eu acabei vendo uns vídeos Pessoas no YouTube Tipo Fiquei meio curioso E quis saber como que era Galera Não entre na Dark Web Isso aqui é um aviso Isso pode acontecer com você Ah Essa é a brecha então Que o Zoso procura Pessoas que fuçam, mano Que entram de curiosidade na Dark Web Provavelmente rastreiam E pegam essas pessoas Entra na Dark Web Olha Agora você voltou Eu quero aproveitar Que agora você é uma pessoa Normal de novo Pelo menos eu acho Pra fazer algumas perguntas Você lembra De alguma coisa De quando você era palhaço De alguma informação Que pode ajudar a gente? Eu só lembro do começo De uma hipnose Tá Isso Isso já é bom Tá Lembrando Do começo da hipnose Muitos palhaços nem isso lembravam Como é o processo? O que ele faz Pra fazer você virar um palhaço? Calma Deixa eu me lembrar mais Ele me leva pra um lugar estranho Ele me leva Pra uma escada Parecia um lugar meio alto Escadas? Escadas? Você lembra de subir escadas? Mais alguma coisa? Tinha alguma música? Alguma parede que você lembra? Alguma coisa? Sim Tem uma música de palhaço Eu acho que ela começava O palhaço O palhaço tá vindo O palhaço tá vindo Essa música é padrão Mas é isso que mexe com a cabeça? Ou tem mais coisas? Eu tenho um leve flash Do que aconteceu Mas eu não tenho certeza Se realmente foi Da hipnose Tá Flash Imagens Gente, não é só música pelo jeito Eu acho que no processo De transformar alguém Com um palhaço Ele usa a música É muita coisa Tem mais coisa Com certeza Eu tô estranhando Porque ele lembra mais Do que os outros, mano Eu tô com uma teoria Que eu acho que o Zoso Tava com pressa Na hora que ele fez ele, velho Ele falou que Tava com vontade De fazer o mais rápido possível Mas eu não entendi O porquê Os palhaços tão acabando, velho A gente tá conseguindo A gente tá vencendo Os palhaços do Zoso Você sabe se o Zoso Tá com raiva Da gente Ele odeia vocês Vocês tão acabando Com o exército dele Tá Isso comprova a teoria nossa Que quanto mais palhaço A gente compra Só que quanto mais raiva Ele fica Mais perigoso Tudo isso se torna, mano Ele vai ficando mais fraco Em algum dia Ele vai aparecer pra gente E a gente vai ter que Vai Com certeza Derrotar ele Com certeza Cara, com o próprio Zoso O pior palhaço Porque a gente já comprou ele Na Dark Web Mas nada aconteceu Só piorou É que tá, cara Tudo piorou Depois que a gente comprou ele, mano Ele já tá aqui E logo Vocês vão morrer Não, não, não Ele tá aqui Não, ele não tá aqui Isso, isso Porque a gente vai derrotar ele Não vamos morrer Não, não, não Peraí Isso era uma teoria nossa Que ele tava aqui Mas tipo Ele tá confirmando Que ele tá aqui, cara E agora? O que a gente faz? Não Vocês não vão derrotar ele Vocês nunca vão conseguir derrotar Cara, ele falou as mesmas coisas Que o Max, velho Por que eles têm tanto medo Do Zoso, velho? Seguinte Você vai descansar Vai tomar uma água Vamos levar você pro hospital Pra você encontrar sua família de novo A gente agora tá na missão De comprar todos os palhaços Da Dark Web E acabar com esse terror De uma vez do Zoso Próximo vídeo Vamos o quanto antes Não sei se vai ser no próximo Ou depois Comprar próximo palhaço De uma vez Eu espero você amanhã Aqui no canal Às 11 horas novamente Porque vocês inscritos Estão ajudando a gente demais Meu Deus, mano Não acredito, mano Muito obrigado por assistir até aqui Benetinhos Já pararam pra pensar, mano Como que vai ser A hora que o Zoso Finalmente aparecer Isso pode ser literalmente O fim da Liga Mistério O fim do canal Bowers Porque o Zoso É o mais perigoso É o chefe de todos É a aberração em pessoa, mano É o próprio Capiroto Mano, se você está ansioso Para os próximos episódios E quer reagir junto com o Benet Deixa o seu like E comentem aí É isso, mano Espero que você tenha gostado Desse vídeo, mano E falou